Quero vê-la sorrir Quero vê-la sorrir Quero vê-la cantar Quero vê-la sorrir Quero vê-la cantar Quero vê-la sorrir Quero vê-la cantar Quero vê-la sorrir Quero vê-la sorrir Quero vê-la sorrir Quero vê-la cantar Quero vê-la sorrir Quero vê-la sorrir Quero vê-la cantar Quero vê-la sorrir Quero vê-la sorrir Quero vê-la sorrir Quero vê-la cantar Era o ver o seu corpo dançar sem parar Era o vê-la sorrir, era o vê-la cantar Era o ver o seu corpo dançar sem parar Era o vê-la sorrir, era o vê-la cantar Aplausos